Boa tarde, São Bento do UNA. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da rádio, que é sucesso. A rádio São Bento FM, a voz do Rio UNA. Eu, Rizângeles Píndola, estou mais uma vez aqui para apresentar o programa para vocês. São Bento FM Notícias. Costumeiramente, nas quintas-feiras, a gente traz o secretário, a gente tem o prazer e a oportunidade de estar entrevistando o secretário municipal aqui de São Bento do UNA. Hoje, quinta-feira, 3 de setembro, estamos aqui com o secretário, que tem, grande secretário, viu? Que vem fazendo um grande e bonito trabalho na Paixa, na Secretaria de Assistência Social. A secretaria que tem a responsabilidade de levar os serviços da assistência social à população que precisar. É uma grande responsabilidade e esse secretário vem fazendo muito bem o seu papel. à frente dessa secretaria. Estou falando de Hildo Macedo. Uma boa tarde, Hildo. Boa tarde, Rizângeles. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma grande satisfação poder estar aqui no São Bento do UNA Notícias para poder conversar sobre a assistência social, sobre os nossos trabalhos, sobre aquilo que estamos desenvolvendo para o bem de nossa gente. Então, é sempre uma alegria e uma honra muito grande participar do programa. Hildo, a gente vai já começar o nosso programa agradecendo as parcerias, os nossos parceiros. Temos vários parceiros. A TV SB UNA, o Dóvis Jardim do Agreste, a TV Diário de São Bento do UNA também. Está retransmitindo aí no Facebook, pelas páginas do Facebook, as redes sociais hoje em dia aproximam tanto a gente. E, desde já, a gente agradece essa parceria, principalmente também os nossos ouvintes, nossos amigos, parceiros que estão sempre com a gente. Hoje, como eu falei, quinta-feira, temos muitas informações para os nossos seguidores, nossos ouvintes. E uma semana bem corrida, né, Hildo? Com a inauguração. A gente pode começar falando que vai ter inauguração na semana que vem, mas os preparativos estão a todo vapor? Exatamente. Nós já conversamos com essa excelente notícia, com essa prestação de contas. Nós vamos estar, na próxima segunda-feira, entregando à população a sede própria do CREAS de Ops Soares, localizada ali por trás do INSS, na Rua da Alegria, um ponto estratégico bem localizado, onde nós vamos estar ofertando o serviço do CREAS, que já é ofertado, né, o CREAS, ele funciona em um prédio alugado na Praça da Matriz e passa a ter a sua sede própria, a sua sede própria lá na Rua da Alegria, uma sede toda estruturada, de acordo com a ADMT, com as regras de acessibilidade, com as regras de convivência mesmo, um espaço amplo, um espaço que vai dar todo um conforto tanto para a equipe técnica quanto para os usuários que precisam dos serviços do CREAS. Então, nós estamos lá acompanhando de perto. Essa semana, eu pouco fui na secretaria em si, eu estou dando meu expediente lá no CREAS. Chego de manhã e saio à tarde para que as obras saiam de acordo com aquilo que a prefeita nos motivou e nos pediu para fazer. Então, estamos cuidando com cada detalhe, cuidando de cada detalhe, com carinho, com atenção, para que o usuário seja bem atendido, para que a nossa rede social social seja estruturada. Quando a gente inaugura um prédio próprio, Rizângela, é um motivo de muita alegria pela conquista do prédio e pela certeza de que o trabalho vai ser continuado. Uma rede estruturada, uma rede com sedes próprias, ela dá a certeza da continuidade dos serviços, da oferta dos serviços de forma continuada e garantida. Nós entregamos um CREAS em 2018, foi o CREAS Santa Afonso, e agora vamos entregar o CREAS. Então, são duas grandes obras de estruturação da rede de assistência social no município de São Beto do Una em um momento que nós estamos vivendo, em um momento em que há uma recessão econômica, há um desmonte da política de assistência social a nível nacional, mas aqui nós continuamos firmes e fortes, porque a prefeita Debra Almeida acredita e ela investe na assistência social. O investimento passa também pela estrutura física, você qualificar a oferta, você dar condições da equipe trabalhar bem, e ainda terá outras novidades que eu não posso falar aqui ainda, mas daqui para o mês de final do ano a gente vai ter mais uma grande novidade para a rede de assistência social do São Beto do Una. De início, essa é a inauguração, além do prédio, os equipamentos, os equipamentos serão novos, nós já fizemos um processo solicitatório e nós compramos com muito carinho, com muita cuidado, esses equipamentos já chegaram e nós vamos estar, estamos acompanhando a obra, assim que a empresa for liberando os espaços, nós vamos lavando, vamos montando, para que na segunda-feira possamos entregar a população e na terça-feira os nossos trabalhos continuam de forma continuada, vai seguir o ritmo normal do atendimento do CREAS, mas já na sede própria. Já era o que eu ia te perguntar, o CREAS será inaugurado segunda-feira, 7 de setembro? 7 de setembro, em feriado e na terça-feira, primeiro dia útil, após a inauguração nós já vamos estar funcionando. Aí você em casa pode estar se perguntando o que é um CREAS e qual a diferença de um CREAS e de um CREAS. Já era o que eu ia te perguntar, o que é o CREAS? É o Centro de Referência e Atendimento e Assistência Social, você poderia explicar melhor para a gente? O CREAS é o Centro de Referência e Assistência Social, ele é a porta de entrada e ele trabalha na prevenção de que haja violação de direitos das pessoas, famílias e indivíduos. O CREAS é o Centro Especializado de Assistência Social, ele atua quando já há um risco de violação de direitos muito grande e houve a violação. Então nós temos uma equipe que ela é mais, não é que ela seja mais capacitada, mas ela está com foco voltado a ressignificar esses direitos, a garantir esses direitos. Nós temos também uma equipe de advogados para entrar, porque nesses casos de violação de direitos e muitas das vezes precisamos acionar a justiça para conseguir reverter as situações. Então nós temos essa parceria também com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, trabalhamos muito em rede para efetivar o sistema de garantia de direitos. Então nós trabalhamos de forma vigilante, o trabalho do CREAS não se dá somente no espaço físico, ele é bem mais amplo, ele se dá também nas casas, com as famílias, no acompanhamento, nos buscativas, porque a nossa equipe também está fazendo esse trabalho de buscativa, tanto durante o dia, como eu já mencionei na entrevista, em áreas de vulnerabilidade, de risco social, como também nós fazemos o buscativo noturno para identificar pessoas em situação de rua, moradores de ruas ou pessoas em trânsito que acabaram ficando por uma noite ou duas em São Método 1 e a gente precisa garantir que essas pessoas sejam acolhidas e que a sua demanda seja sanada. Então esse é um trabalho diferenciado. Então enquanto o CREAS ele está na básica, o CREAS ele já está na média complexidade, já são casos mais complexos, o que existe em todo um preparo, uma estrutura de ações que são diferenciadas da rede CREAS para a rede CREAS, mas todos estão dentro do sistema único de assistência social que faz parte dos níveis de proteção. E lá no CREAS agora da Rua da Alegria, quais os serviços que serão ofertados à população? Então no CREAS que será na Rua da Alegria entregue na segunda-feira, como eu já disse, nós continuamos com o serviço atendendo ao pessoal que já estava na praça. Nós temos assistente social, temos psicólogo, temos os advogados, temos advogados da equipe que está acompanhando a equipe nos processos que são da equipe, que são aqueles de situações de violação de direitos e temos também um núcleo jurídico que está dentro do CREAS, que acompanha e auxilia de forma gratuita as pessoas que estão necessitando de uma intervenção jurídica em suas vidas. Aí temos várias situações, questão de guarda, questão de pensão alimentícia, essas situações de documentação civil, que precisa fazer retificação de nome, mudança de data de nascimento quando há uma divergência na informação, são esses os trabalhos que são ofertados no CREAS. O trabalho do psicólogo e do assistente social é muito interligado, o nosso psicólogo no CREAS não faz atendimento clínico, ele faz a escuta, mas ele é a figura que está ali para garantir o direito, para que a pessoa possa acessar os seus benefícios. Então nós temos lá toda uma equipe estruturada, temos Cássia, que está na coordenação, Marizane, que é assistente social, Paloma, psicóloga, quem é advogada, temos Dr. Jefferson, Dr. Tiago, temos também Eduarda, que está no suporte do jurídico, ela faz a triagem do atendimento, temos João, que está na recepção, temos Ademir Motorista, toda uma rede, Sandrinha, que nos ajuda na parte da limpeza, então são essa equipe que nós vamos estar relocando para o novo CREAS, a partir de segunda-feira, até brinquei com eles esses dias, que de velho nós já vamos levar os funcionários. O prédio é novo, os móveis são novos, mas o serviço vai ser o mesmo, porque o CREAS tem realizado um serviço muito relevante para a nossa população e a gente precisa continuar com esse serviço. São serviços invisíveis, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. Já é o que eu ia te dizer, ali na Rua da Alegria, deu uma grande vida a Rua da Alegria, a vinda do INSS e a vinda também agora desse equipamento, desse centro, para acolher principalmente a população que mais necessita, a população mais vulnerável, vai ter um local, já tem, como você falou, mas não é o prédio próprio, agora temos o nosso prédio, que vai ficar por gerações atendendo os sãobentenses. A gente fica tão feliz, imagina você, que trabalha diretamente. É uma alegria imensa você poder entregar uma obra daquele porte, daquele tamanho, e quem conhece, eu convido você para na próxima segunda-feira, você que está nos ouvindo e conhece, a estrutura do CRES é excelente. Ela é muito grande, são seis salas de atendimentos, nós vamos poder dinamizar o nosso atendimento, vamos poder atender melhor e qualificar ainda mais o nosso serviço. Temos até um auditório para realizar nossas palestras, realizar os nossos grupos. Existem os grupos de PAEF, que é o Serviço de Proteção Integral Especializado à Família, em que a equipe conversa com usuários que têm perfis semelhantes. Então nós temos o cuidadoso, que é para pessoas que cuidam do idoso, do idoso que está acamado, do idoso que precisa de uma atenção maior. Nós temos o cuidando de quem cuida, que são para cuidadores de pessoas com deficiência. Nós temos o reiterando laços, que são para aquelas famílias que, por um determinado período, estão com os laços familiares rompidos ou em risco de ruptura muito grande. E a gente vai trabalhando com eles de forma de diálogo, de forma complementar, de uma forma de parceria. Eu sempre falo que a assistência social, ela é parceira. Ela chega junto das pessoas, ao menos que elas mais precisam. Então o PAEF também faz isso, o PES também faz isso. Chega com a família, não apontando os defeitos ou apontando julgamentos. Eles chegam para somar as forças e para, juntos, encontrar um caminho, uma saída. Sempre o usuário tem o seu protagonismo. A pessoa tem a sua autonomia para decidir o que quer. Nós só estamos no suporte e dando todo o aparato necessário para que os direitos possam ser garantidos e efetivados. Como também os advogados, os nossos advogados, que vão poder atender mais e melhor as pessoas. Estamos agora também com uma demanda um pouco maior, que é do auxílio emergencial. Mas aí nós vamos poder estar dando essa requalificação, esse olhar judicial, esse olhar para que aquelas pessoas que não podem acessar, não podem pagar um advogado particular, eles podem acessar os nossos advogados de forma gratuita. Isso é muito relevante para a gente. É verdade. O Hildo, e o centro, o CRAS, lá da Rua da Alegria, ele vai atender, vamos dizer assim, cobrir qual área? Qualquer pessoa em São Bento, zona rural, zona urbana, ou tem uma área específica que a população, para se direcionar para lá, como é que faz? O CRAS, ele é municipal. Nós não fazemos divergência de área, não, nem de localidade. Toda a população de São Bento pode nos procurar em relação ao CRAS, a serviços do CRAS, que nós estaremos lá abertos para atender, atender com qualidade e atender com muito boa vontade, sem apontar falhas ou defeitos de ninguém. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é andar junto, é caminhar junto e, juntos com a família, encontrar as saídas. Oi, Hildo. Eu conversava com uma ouvinte da gente e ela dizia assim, eu queria um número para fazer uma denúncia de maus tratos com idoso. O que é que eu faço? Ela me perguntava. Eu disse, olha, eu vou receber o Hildo, nosso secretário de assistência social. Vou passar essa pergunta para ele, que ele vai responder com propriedade. Pronto, é excelente essa pergunta, porque o CRAS também trabalha via denúncias, porque a violação de direito nem sempre as pessoas que estão com o direito violado têm a coragem de chegar e fazer a denúncia. Então, a gente precisa que as pessoas de boa vontade, aquelas pessoas que conhecem as situações, que há uma violação de direito, que possam denunciar para que a gente possa chegar junto e superar essas dificuldades. Então, nós temos o telefone 3735-0713, que é o telefone do CRAS, o telefone fixo. E nós também temos o WhatsApp do CRAS, que eu vou passar para vocês agora, para que vocês possam anotar, para que vocês possam conversar. O sigilo é garantido, se você tiver alguma denúncia para fazer. Essa denúncia pode ser feita, tanto a denúncia de idoso que está sendo maltratado, de mulher que está sofrendo de ameaça, de criança que está sendo abandonada. Então, toda a rede de direitos, quando há um direito violado, você pode fazer essa denúncia ao CRAS, o CRAS vai garantir o seu anonimato e vai buscar entender o que está acontecendo e garantir o direito daquela pessoa. Então, vocês podem notar aí o telefone do CRAS, o WhatsApp é o 9-8147-7099. Vou repetir, porque eu acabei, é, 8147-7099. Esse telefone, ele é da operadora TIM, se você quiser fazer a ligação, e ele também é o WhatsApp, você pode fazer as suas, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer denúncias por meio do WhatsApp. Então, há uma violação de direito na sua rua, há uma violação de direito com o seu vizinho, você pode ajudar denunciando. Nós recebemos muitas denúncias de idosos, porque a violação contra o idoso é uma violação muito difícil de lidar, porque quem viola o direito da pessoa idosa normalmente é um familiar, alguém que é caro para o idoso. Então, o idoso raramente vai fazer a denúncia, porque ele ama e ele quer proteger. Então, os vizinhos é quem tem nos ajudado nesse trabalho, aquele trabalho de vigilância. Então, há um idoso que a família não está dando banho, que a família está ficando com dinheiro e não repassa. Há um idoso que está, a família, sem comprar medicação. Então, os vizinhos fazem a denúncia. Nós fazemos a visita, conversamos com o familiar, passamos a acompanhar aquele caso. Então, logo que seja acionado, nós encerramos o caso, encerramos a pasta. Se for necessário acionar algum outro órgão público, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a nossa equipe também faz. Mas aí nós precisamos dessa ajuda, dessa rede de solidariedade, de pessoas de bem, para que possam nos ajudar e ser nossos olhos, ser nossos ouvidos e cuidar da população que possa estar vindo a sofrer de violação de direitos. Pois é, são 12h26, 12h26 e a gente está recebendo o secretário de assistência social aqui de São Bento do UNA, o Hildo Macedo, que está dando um show, viu? Uma aula aqui, principalmente, como ele falou, para as pessoas que têm vontade de denunciar, têm vontade de, vamos dizer assim, de pedir uma ajuda, mas não sabem como. Então, você está dizendo que a assistência social sempre esteve e vai continuar do lado dessas pessoas com anonimato, né? Porque a pessoa me dizia também, mas eu tenho medo, o meu vizinho, saber que foi eu que denunciei. Como você falou, é um delicado demais, porque é a própria família, né? É a própria família. E assim, nós pegamos várias situações em que é necessário fazer esse acompanhamento. Às vezes, em muitos casos, a pessoa faz a violação, mas quando você orienta, ela muda, ela tem essa segunda chance e você consegue fazer essa conciliação, né? Muitas vezes é uma falta de orientação, nem é tanto na maldade, né? Mas assim, é necessário que você esteja junto, que você diga às pessoas, nós estamos aqui, nós estamos olhando, porque você tem esse direito, mas o idoso também tem. Então, a gente recebe muitas informações de idosos e fazemos também, o Cresce também faz um acompanhamento de forma sistemática do abrigo dos idosos, né? Que acolhe hoje 16 idosos, aqui no abrigo São Vicente de Paulo, o Cresce sempre está em contato, né? Quando é necessário fazer um novo abrigamento, o Cresce ele acompanha para que a gente possa ter um certo controle de um serviço que é só assistencial, né? É um serviço que ele é de uma ONG, de uma ONG, mas ele faz parte de uma rede de serviços de assistência no município. Então, a gente tem esse controle também. Inclusive, no dia que teve o surto lá do coronavírus, a coordenadora falava tão bem de você, ela dizia à motinha, ó, Hildo é parceiro, viu? Sempre quando eu precisei de Hildo, ele nunca nos deu um não. Ele sempre, sempre está à disposição. Eu tenho um grande parceiro, como você falou, é uma instituição privada, mas ela disse, eu tenho um grande parceiro na Prefeitura de São Meduna, que é o Hildo. É verdade, nós temos esse trabalho, nós temos que cuidar bem de todos, independente de credo, religião, lado político, ou ser público ou privado. Nós estamos aqui para servir a população, foi para isso que Débora Almeida nos nomeou, foi para isso que o povo confiou a Débora o mandato, e nós estamos para fazer o bem. Eu tenho um carinho muito grande pelo abrigo dos idosos, tenho um carinho fora do comum por Dona Luzonete e Beatriz, que estão à frente, então, assim, é um carinho muito grande. E nós temos essa parceria, a Prefeitura, para quem não sabe, a Prefeitura, ela auxilia o abrigo São Vicente e Paulo, mesmo sendo uma ONG, nós pagamos a conta de luz, nós pagamos a conta de água. Não sabia. E nós pagamos o gás de forma integral, toda a despesa com gás, água e luz é pela Prefeitura, por meio de uma parceria e uma resolução do Conselho de Assistência Social. Então, a gente faz essa parceria e a gente ajuda essa instituição. Quando houve também aquela situação do telhado, que o telhado veio aceder, a Prefeitura também fez a troca do telhado, então, nós somos parceiros do abrigo São Vicente de Paulo e ajudamos naquilo que nos é permitido. Porque entendemos que o trabalho realizado pelo abrigo São Vicente é relevante, ele é importante e o abrigo São Vicente é histórico e faz parte da história de São Beto da UNA. Eu conversava com a delegente estadual dos vizentinos e eu falava que o abrigo São Vicente é patrimônio do povo de São Beto da UNA. E o povo de São Beto da UNA tem esse cuidado. A Prefeitura entra com essa parte, mas a sociedade em si e outros parceiros, como o Granja Almeida, a padaria sertaneja também ajuda bastante lá. E isso dá condições de eles fazerem o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Garantindo esses direitos daqueles idosos que estão lá acolhidos, que são bem cuidados. Quem conhece de perto o trabalho dos vicentinhos, o trabalho do abrigo São Vicente, sabe que os idosos são bem cuidados. Inclusive, mandar um abraço aqui para a Cássia Roberta, que está aqui assistindo. Ela que faz parte do Conselho do Idoso. Isso, Cássia é conselheira do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho do Idoso é um conselho importante, que ele recebe também várias denúncias. A sede do Conselho é na Casa dos Conselhos, na Vida dos Oswaldo Celso Maciel. E o Conselho do Idoso tem esse trabalho de planejar as atividades, de acompanhar as políticas públicas voltadas para o idoso e fazer essas visitas também institucionais. É muito bonito e importante o trabalho do Conselho do Idoso. E é de forma voluntária. Os conselhos em São Bento, os conselhos, eles são voluntários. Ninguém recebe nada por ser conselheiro, com exceção do Conselho Tutelar, que também faz um trabalho muito bom e feito. Mas os demais conselhos, eles são voluntários. Então, o Conselho do Idoso, quero até mandar um abraço para todos. Na pessoa de Vilda, presidente do Conselho do Idoso, dizer da saudade. A pandemia acabou nos afastando, porque as reuniões são remotas, não posso participar. Dona Maria também, que é conselheira. Dona Luzio Neto é conselheira. Silvio. Então, nós temos esses parceiros. E o Conselho do Idoso está sempre com a gente, porque nós também temos o CCI, né? O espaço convivre para idosos, que a saudade está muito grande daqueles idosos. Eu sou apaixonado pela pessoa idosa. Eu acho que eu vou ser um velhinho bem feliz. Vai sim. Ô, Ildo, eu já ia te perguntar, como é que estão os serviços? Não voltou, voltou durante essa pandemia lá do CCI, né? Que é o Centro de Convivência dos Idosos. Não voltou, não voltou ainda. Nós precisamos voltar com segurança, né? Por mais que a gente dê um aparato, né? Possa providenciar EPI, equipamento de segurança, álcool em gel, máscara, mas é pessoa idosa, é pessoa de alto risco, então nós não nos sentimos seguros ainda e não tivemos a liberação ainda por parte das autoridades em saúde para que a gente possa retomar as atividades do CCI. Então, 2020 vai ficar como um ano marcante, né? Um ano que nos afastou de pessoas que a gente ama e nos fez ver que o afastamento, nesse momento, é também prova de amor, né? A gente precisa cuidar. Mas eu quero dizer a todos os idosos que estão nos ouvindo lá do CCI que vocês fazem muita falta, que vocês são importantes demais, que a gente ama vocês e que logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser. Fique em casa, se cuide, né? Mandar um abraço para a Lucinha, para toda a equipe do CCI, que também sente a falta dos idosos. É um caminho de mão dupla, né? Você dá carinho, você recebe carinho. Quem conhece a pessoa idosa, sabe o quanto a pessoa idosa é carinhosa, ela é afetiva, né? Troca as experiências e, assim, quando eu vou para o CCI, eu chego num horário, não tem horário para sair, porque eu gosto de ouvir as conversas, eu gosto de estar ali ouvindo. Eu estou fazendo psicologia, né? Estava fazendo psicologia e a gente veio com um grupo de colegas fazer um trabalho na pessoa idosa. E o nosso trabalho pela faculdade seria aplicar questionários e a meta era aplicar 100 questionários lá no CCI. E nós não conseguimos, porque a gente começava a aplicar o questionário e a conversa e a gente conversa e meus colegas de classe saírem encantados com como eles estavam, como eles são participativos, como eles são ativos e como eles têm tanto a nos ensinar. São pessoas que já contribuíram para a história de São Bento, né? Cada um na sua possibilidade, cada um na sua função, construiu a história de São Bento e hoje estão lá, né? Vivendo suas memórias e nos repassando as suas experiências. São pessoas que tem muito a ensinar. A gente precisa parar para aprender a ouvir, né? A pessoa idosa, ela pode não ter o conhecimento científico, mas ela tem a sabedoria empírica, a sabedoria da história de vida. Então a gente precisa valorizar essas pessoas. E foi pensando nisso que a gente fez a reforma lá no Espaço Conviver e estamos prontos para recebê-los. Assim que as autoridades de saúde nos autorizar, os idosos retornam e será para nós um motivo de muita alegria. de tê-los de volta. E tem lá figuras que vocês precisam conhecer. Eu cito muito a dona Luísa, um idoso de 97 anos, que tem um pique, que dança forró e reza nas pessoas e está sempre ativa. Nós fizemos uma viagem para Poção o ano passado. Estou falando muito, qualquer coisa. É importante você falar, porque, como você disse, nós temos esse carinho especial pelos idosos. Eu fico tão feliz de ouvir você falando, que eu sei que é verdadeiro. Eu sei que é real. A sociedade de São Meduna reconhece esse trabalho que vocês vêm fazendo. Inclusive, nunca tinha tido uma reforma como foi na sua gestão. Nós fizemos 28 anos de CCI e nós fizemos a primeira grande reforma. Grande mesmo, viu? Fizemos a questão dos banheiros, de acessibilidade do banheiro, construímos a cozinha, o espaço Algamaria. Fizemos a troca de toda a fiação elétrica, da troca da rede hidráulica, manutenção do teirado, manutenção da pintura. Fizemos uma estrutura que, para eles, foi muito benéfica. Então, voltando à história, nós viajamos para Poção. Eu não conhecia, é muito famoso, mas eu não conhecia o cruzeiro de Poção. É um local muito alto. Ele é realmente alto. E nós fomos um domingo e eu, com essa gordurinha que Deus me deu, não consegui fazer o percurso todo. E Dona Luzia, ela subiu o morro do cruzeiro lá de Poção, desceu por uma trilha. Quando eu li, Dona Luzia já estava do meu lado, toda feliz. E depois nós fomos, viemos para a pesqueira. Aí, na pesqueira, nós fomos visitar o Monte da Graça. E Dona Luzia subiu para conhecer o Monte da Graça também. Essa senhora tem um pique que tem energia mais que eu. Então, são histórias que são bonitas e que nos inspiram. 97 anos e está ali, firme, forte, contando para viver. Então, esse ano, a gente não conseguiu ainda fazer as viagens com eles, com os idosos, porque nós, devido à pandemia, muitas das atividades, elas estão suspensas. Muitos locais não podem receber visitação. Mas nós visitamos Arco Verde, Garanhuns, fomos para os locais de Garanhuns e fomos para a Poção. Cada ano, na gestão, nós fomos para um local diferente. Então, vamos seguir e Deus vai dar a permissão de que ano que vem a gente possa fazer essas viagens. Se Deus quiser. Ô, Hildo, são obras invisíveis, vamos dizer assim. Porque eu mesmo não sabia, acho que os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, não sabia que vocês davam essa assistência lá no abrigo, que teve essa reforma. A gente divulgou, mas a gente esquece rápido. Então, muito importante essa conversa, porque realmente são obras invisíveis. A ação social, ela trabalha no dia a dia, com o idoso, com a criança, com o adolescente, mas não fica tão visível. E ouvindo você, a gente fica com mais orgulho ainda. A Jacira diz assim, parabéns, Hildo, grande coração. E também o seu Geraldo, ele diz assim, Geraldo Francisco. Hoje, Hildo é um dos melhores secretários que São Betuna já teve. Olha que reconhecimento tão bom, né, Hildo? Alessandra também, Fernandes, batendo palmas para você. A Cátia Nascimento Santana também. A Marília Rocha, grande Marília. A Andressa Oliveira. A Jacira dizendo boa tarde para a gente. É o reconhecimento, é o que eu disse. A gente sabe que é verdadeiro, né? A pessoa que recebe esse serviço sabe que é verdadeiro. E a gente fica muito feliz de ouvir de você, Hildo. A gente fica lisonzeado, né? Os amigos, eles sempre nos veem melhor do que realmente somos. Agradeço demais a cada um. Mas é isso, a gente faz com amor, a gente faz por amor. E a gente tem essa dedicação. Fomos para isso que fomos nomeados. E isso não é um discurso, isso é uma vida. E a gente está aqui para servir. Que bom que estamos conseguindo atender as expectativas. E vamos arregaçar as móveis, vamos trabalhar. Porque muito já foi feito, mas há muito ainda para se fazer. E como você disse, são obras invisíveis. São obras que, elas são invisíveis, mas são perceptíveis. E fazem a diferença na vida das pessoas. E nós temos sim esses cuidados, esses cuidados com idosos, esses cuidados com as crianças. E trabalhamos muito a subjetividade, a pessoa em si. O que nós queremos é que as pessoas estejam bem e felizes. Então, para isso, nós temos toda uma rede, toda uma equipe de pessoas que estão trabalhando de forma vigilante para que as pessoas estejam bem e sejam bem assistidas. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço para todos da minha equipe. Nós somos uma equipe grande, uma equipe unida. E que temos pessoas aí em várias funções, em várias localidades do município, prestando serviço. Inclusive, agora nas barreiras sanitárias, tem pessoas da assistência social que estão lá cuidando das pessoas, fazendo a vocação. A vocação da assistência social é cuidar da nossa gente. Então, independente da função, independente do seu local de trabalho, o funcionário da assistência social está cumprindo o seu papel de cuidar da nossa gente. É isso que a gente sempre fala. Nós estamos aqui para servir o povo, para cuidar do povo e atender bem. Porque se eu ou minha mãe precisar do serviço da assistência social, ela precisa ser atendida. E ela precisa ser atendida da forma como nós atendemos todos os outros, as pessoas. E a partir de segunda-feira, temos uma sede própria do CRAS, aqui em São Bento do Una. A gente já convida você para participar, acompanhar pelas redes sociais, essa grande inauguração, dia 7 de setembro. Vai ficar marcado ali na Rua da Alegria, em São Bento do Una, que recebe mais esse equipamento para acolher, como o Ildo disse, as pessoas que necessitarem, as pessoas que precisarem dos serviços, com certeza vão ter esse braço amigo, vão ter essa mão amiga para ajudar. E a gente, 12h40, eu vou falar rapidinho, Ildo, aqui os nossos patrocinadores, que é importante a gente ter essas parcerias para levar informações para os nossos seguidores também, ouvintes e todo mundo que está acompanhando a gente. É o Frigorífico Ipojuca, a marca que alimenta. No aniversário de um ano, o Frigorífico fez um ano de aniversário, um grande sucesso, um mês todinho de promoção. E hoje, continua em promoção, viu? Agora são quatro galinhas por apenas 20 reais. O Frigorífico Ipojuca fica ali, do lado, do Banco do Brasil. Não tem erro, viu? Você já chega ali na Rua Dona Lídia, do Banco do Brasil, você já vê logo o Frigorífico Ipojuca, do nosso amigo Danilo Almeida e família. Um abraço, Danilo. A GS Móveis também está levando conforto para o seu lar. Grande loja aqui em São Bento do Una. Inaugurou também o mês passado. Show, viu? Está um sucesso. Revolucionando a maneira de vender móveis aqui em São Bento do Una. Grande facilidade em pagamento. Entrega grátis. Você só tem vantagem nessa loja. Então, fica ali, do lado, do SAMU, na Secretaria de Saúde, que a gente falava, antiga maternidade. Também é um local bem fácil. E vamos falar também da motopeças mais barato, do nosso amigo e irmão, Doutor Show, ali na Rua de Dona Lídia. Um local em que você encontra grande variedade de peças para a sua moto. E também os serviços e os mecânicos especializados, que você só encontra na motopeças mais barato. Temos também a Granja Almeida, o nosso parceiraça aqui da Rádio São Bento FM, do programa São Bento FM Notícias, que é a Granja Almeida alimentando o futuro. O nosso parceiro Zé Almeida, Dona Negra, Daniela e todos vocês que fazem essa grande empresa, empresa forte aqui em São Bento do Una, que gera empregos, que dá oportunidade aos sãobentenses. Então, muito obrigada, Zé Almeida, pela parceria de sempre. Você é parceiro realmente do nosso programa. Muito obrigada. Também vamos falar da drogaria Vida e Saúde. Vida e Saúde para a sua família, para o seu lar, em dois endereços para melhor lhe atender. Lá na Praça Historiador Adalberto Paiva, vizinho da Lotérica. Não tem erro, mesmo ali no centro, Coração de São Bento do Una. E também do lado da rodoviária. São dois endereços onde você encontra grande variedade de medicação, perfumaria e tudo que você precisar. A drogaria Vida e Saúde do nosso amigo Marcelo Macedo. Um abraço, Marcelo. Que Deus te abençoe. E também vamos falar agora sobre o último parceiro da gente, mas não menos importante. A gente sempre fala assim, aqui o telefone tocando. A gente sempre fala assim, que temos parceiros de verdade. E agradecemos a todos. Eu me perdi um pouco por conta do telefone que estava tocando. Mas é isso, são 12h43. Oi, Udo, vamos seguir. A gente já falou na inauguração. Já convidamos nossos ouvintes para estar participando na próxima segunda-feira, 7 de setembro, da inauguração do CRAS lá na Rua da Alegria. Minha rua, minha gente, está tão lindo. Vocês nem imaginam. Então, não percam essa oportunidade de estar visitando. E se precisar dos serviços, vocês também vão encontrar com certeza uma grande equipe de braços abertos para ali receber. Oi, Udo. Terça-feira a gente anunciou aqui, inclusive, com o seu vídeo, sobre auxílio emergencial. E está meio que uma polêmica, a gente viu seguidores da gente, ouvintes, reclamando porque foi cortado. A gente queria saber com você, como é que está o auxílio emergencial a partir de agora? Pronto. Boa pergunta, Rizanjo. Até naquele vídeo eu mencionei que não tinha saído a portaria ainda para que a gente pudesse dar maiores explicações de como seria o novo auxílio emergencial. Essa portaria foi publicada ontem, no Diário Oficial, que é a portaria 1000 de 2020, de 2 de setembro de 2020. E o auxílio emergencial, ele tem um novo nome, auxílio emergencial residual, de acordo com a portaria. E aí foi modificado o valor do auxílio emergencial. Ele foi prorrogado até o dia 31 de dezembro, então teremos aí mais quatro parcelas, setembro, outubro, novembro e dezembro. E o valor é que foi reduzido, o valor passou a ser 300 reais. Quem recebia 600 vai passar a receber 300, mas ele não alterou as demais regras. As regras que eu falo são regras de mulher-chefe de família, recebe duas cotas, recebia 1.200, passa a receber 1.300. Aquela mulher-chefe de família, cujo um filho é maior de 18 anos, que recebia três cotas, recebia 1.800, passa a receber 900. A família que recebia 600, passa a receber 300. O calendário de pagamento, para quem não é beneficiado do Bolsa Família, ele não foi divulgado ainda, ele deve estar sendo divulgado nessa próxima semana. Mas para quem é beneficiado do Bolsa Família, ele já está divulgado, vai seguir a regra normal. Só uma situação que eu gostaria aqui de explicar, porque fica bem interessante para quem nos acompanha. Quem recebe o Bolsa Família, que recebe um valor, que recebia do Bolsa Família um valor superior a 300 reais, vai voltar o valor que recebia antes do auxílio emergencial. Então, uma família que recebia do Bolsa Família, vamos usar um exemplo fictício, a família de Maria José tinha cinco filhos e ela recebia um valor de 450 reais. O auxílio emergencial, ela passou a receber 600. Agora, com o novo auxílio emergencial residual, que vai voltar para 300, então, para Maria, é mais vantajoso receber o Bolsa Família de 450. Então, vai voltar automaticamente. Então, as pessoas cujo valor do Bolsa Família é superior a 300 reais, fica o que é mais vantajoso, fica o Bolsa Família. As famílias que tem, que recebe do Bolsa Família, que o valor é menor que 300, continuam recebendo os 300 reais de auxílio emergencial até dezembro, até o dia 31 dezembro. Ô, Ildo, teve alguma modificação? Não. Vai continuar, quem já recebia, vai continuar. E quem não está em análise, ou quem queria entrar agora, pode? Não, ele não autorizou novas pessoas a solicitarem, ela continua encerrada no dia 2 de julho. Aqueles processos que estão em avaliação, a Caixa disse que está acelerando o processo para que possa averiguar, na verdade, não é nem a Caixa, é o data breve, para que possa dar uma resposta definitiva às pessoas. Até porque é de respeitoso o governo federal passar tanto tempo em avaliação. Então, as pessoas estão precisando e precisando de uma definição, se vão receber ou se não vão receber. Mas aí, o data breve disse que está concluindo esse processo de avaliação, porque ele é um processo constante de cruzamento de dados, de bancos de dados de todo o governo federal. Então, o data breve cruza informações do seu CPF em várias situações. Ô, Ildo, então você está dizendo que quem quisesse entrar não pode mais agora, não é? Já foi desde o dia 2 de julho. 2 de julho. 2 de julho foi o prazo final para que as pessoas pudessem solicitar o auxílio emergencial. Então, ele prorrogou o pagamento, mas ele não prorrogou o prazo de inscrição ou solicitação de novo benefício. Então, continuou aqui as pessoas que estavam, só houve alteração do valor, né? Ele reduziu pela metade. Pronto. Ô, Ildo, outra dúvida que a gente recebeu na terça-feira é sobre, teve cortes, teve alguém, algumas pessoas, inclusive aqui em São Bento do UNA, mas também vi que foi no Brasil todo, escutava da Atena, ele estava explicando junto com o secretário Onix, ele dizia que teve muitos cortes por conta de fraudes. Em São Bento do UNA teve também esses cortes e o que o pessoal pode fazer para recorrer? É, esse corte, ele acontece porque todos os meses o governo federal está filtrando essas informações com o Dataprev, né? O Dataprev está filtrando essas informações e qualquer situação que ele suspeitar em que houve uma fraude, que a pessoa não tem o perfil para receber, ele bloqueia o pagamento, faz a análise e depois dessa análise é que ele vai fazer a liberação ou o cancelamento. Os canais que o governo federal disponibilizou para a gente repassar para a população é o 121, que é o número do Ministério da Cidadania, é 121 ou 111, que é o número de atendimento da Caixa. Infelizmente, no município, nós não temos acesso para fazer reversão ou para solicitar o desbloqueio desse benefício. Esse comando, ele está diretamente no Ministério da Cidadania e o único canal que nós temos disponível para poder conversar e entender o que aconteceu é o 121, que é o telefone do Ministério da Cidadania, ou o 111, que é o telefone da Caixa. As informações que chegam para a gente no nosso sistema do CECAD, o CIC-PBF, que é o sistema que nós temos de benefícios do Bolsa Família, ele chega de forma muito restrita. Ele só informa que a família está com benefício bloqueado por algum desculpimento de condicionalidade, mas ele não nos permite ver qual é e o que pode fazer para ser refeito. O Ildo, e a Prefeitura de São Bento do UNA, no caso a Secretaria de Assistência Social, está colocando algum advogado, alguma pessoa para estar dando ajuda, porque quando a gente vai receber que olha que está bloqueado, já dá uma dor no nosso coração, a gente já entra em desespero. Recorrer a quem? Quem vai me ajudar? Porque se eu espero o mês todinho para receber esse dinheirinho, quando estou lá, está bloqueado. Então, o que fazer? Essas pessoas que tiveram o seu benefício, o seu auxílio negado, o que fazer? Negado não, bloqueado, né? Isso. Pensando nessas situações, e também teve a situação de algumas outras pessoas, dos contratados que tiveram o benefício que estava em avaliação, a Prefeita disponibilizou os advogados do CREAS. Então, nós conversamos com o Dr. Jefferson, o Dr. Tiago, com a Eduarda, com o Kenia, e nós temos essa estrutura de pessoas para fazer petições e entrar com ações judiciais para que o governo possa desbloquear esse benefício se a pessoa estiver dentro dos critérios. Se a pessoa estiver com o benefício bloqueado porque não cumpriu os critérios, aí, infelizmente, nesses casos não há muito o que se fazer. Mas se a pessoa está dentro dos critérios e está com o processo em avaliação ou com o bloqueado de forma indevida, aí nós já estamos lá com os advogados para que a gente possa fazer essa solicitação e tentar o mais rápido possível fazer o desbloqueio desse benefício. A demanda foi muito grande. A demanda superou todas as nossas expectativas. Então, houve uma demanda muito grande para a oferta. Então, nós tivemos que fazer agendamentos prévios para que as pessoas fossem atendidas e conversar com o advogado. Mas nós já estruturamos também de forma que possamos atender as pessoas em menor tempo possível. Então, a gente vai estar ligando para as pessoas que tiveram o atendimento. Tive algumas pessoas que foram agendadas para o dia 20 de setembro, para o dia 22. Então, nós fizemos uma organização interna para que a gente possa atender mais em menos tempo. E nós vamos estar ligando para que essas pessoas que foram agendadas para posterior voltar ao CRES e a gente já agilizar o atendimento. Então, essas pessoas que estão agendadas a partir do dia 20 de setembro, do dia 21, 22, elas vão receber a ligação do nosso equipe para que elas retornem e a gente possa agilizar o atendimento. Esse agendamento foi um pouco extensivo por conta da demanda e a gente precisa fazer as coisas de forma segura, de forma bem amarrada, para que esse benefício só seja negado se realmente a pessoa não tiver direito. Então, leva um tempo, demanda um tempo, o atendimento do advogado, preparar a documentação, preparar a petição. Por isso que a gente estendeu um pouco mais o agendamento, mas nos organizamos, conversamos com a equipe, conversamos com os advogados, chegamos a uma solução, uma solução que é benéfica e nós vamos estar antecipando esses atendimentos. E logo, logo, todo mundo já vai estar sendo atendido e quem a gente vê que o governo equivocou, nós vamos estar entrando com a ação judicial para que o benefício possa ser retomado. Então, as pessoas, os nossos ouvintes, seguidores que estão ouvindo a gente, se porventura já tiverem agendado, aguardem que vai ter essa ligação para que seja antecipada. Exatamente, nós já estamos ligando e antecipando os atendimentos. Pronto, junto com, como você disse, os advogados, para que volte o mais rápido possível, para que seja desbloqueado, porque realmente há casos que precisam de imagem. Como você fica quando alguém chega lá e diz, meu, foi bloqueado e você sabe que aquela pessoa precisa? Que aquela pessoa precisa e nos dá uma sensação de incapacidade, porque o governo federal nos tirou do município esse poder, essa autonomia de a gente fazer a reversão do benefício. Então, nós ficamos de mãos atadas, mas aí encontramos esse caminho, o caminho judicial, para que a gente possa obrigar o governo federal a pagar aqueles que realmente precisam. Então, nós estamos seguindo esta linha. Muito bem, Ildo. Vamos falar aqui rapidinho com os nossos ouvintes, viu? Tem muita gente aqui comentando. A Marino Maranhão diz nota 10 para você, Ildo. O Josa também, Alves, batendo palma aqui, dizendo parabéns, Ildo. Os comentários vão subindo aqui também. Tem o Antônio Carlos, está aqui com o coração vermelho. Tem também a Ieda, a Ieda também está aqui. Ela diz parabéns, Ildo e a equipe. A Giselma também, Costa, está aqui com a gente. Obrigada, Giselma. O Pai Johnny, inclusive, ele falava também. O Pai Johnny é lá do Santo Afonso. Ele dizia que vocês fazem um trabalho excelente lá no Santo Afonso. Quando precisa de uma feirinha, de alguma coisa para ajudar, que ele também faz um trabalho assistencial. Ele disse que vai ser bem atendido. Nesse dia, eu conversei com ele, ele estava tão feliz. Mandar um abraço para ele também. Um abraço para o Johnny, conheço ele. Gente especial, né? Gente especial. Pois é, a Aldelane também, ela diz secretária da Ação Social valente, olha. Também a Marília, ela diz assim, que ganham para São Bento do Mundo esse equipamento do CREAS. Muito bom, viu, Marília? A Rua da Alegria, você não sabe a alegria que a gente está. Já somos alegres e agora estamos mais ainda. A Clédia Cordeira também está aqui. A Cátia Nascimento também está aqui batendo palma para você e dizendo boa tarde. Muito bom ter vocês aqui com a gente, nossos ouvintes, nossos seguidores. Não dá para ver todos porque fica subindo aqui os comentários, passam bem rápido. Então, não dá para ver todo mundo. Mas a Joselma também, a Joelma calado. Nossa amiga Joelma, ela diz assim, esse é meu secretário. Abraço, Joelma. Sandro também, o professor Sandro, sempre está aqui com a gente. Ele manda um joinha, good. Muito obrigado, Sandro, pela sua audiência, viu? Vale muito, todos vocês. São 12h55. Oi, Huda, então, para finalizar, né, sobre o auxílio emergencial, que foi a pauta da semana, né, foi a pauta que todo mundo queria saber, todo mundo se perguntando, todo mundo em dúvida, para você fazer um resumo para aqui, para os nossos ouvintes, o valor, né, e essas ações que podem ser feitas se for desbloqueado. Pronto, então vamos fazer um resumo, né? Pronto, pode falar com os nossos ouvintes. Eu vou até virar, eu gosto muito de resumo porque eu sou professor, né, minha formação é professor, até, e o professor, depois de sua aula de explanação, lá no finalzinho, faltando cinco minutos, a gente sempre faz um resumo, para que o amarrado ele tenha um para o aluno. Então, em resumo, o auxílio emergencial, ele foi prorrogado por mais quatro meses, quatro parcelas, o valor dele foi que foi alterado, o valor caiu para 300 reais, que é 50%. Quem recebia 600, passa a receber 300, quem recebia 1.200, 600, quem recebia 1.800, passa a receber 900. Para quem recebe Bolsa Família, que recebia mais que 300 reais, o valor vai voltar a receber o valor do Bolsa Família. Se o seu Bolsa Família era um valor inferior ou igual a 300 reais, você continua no auxílio emergencial. Isso é automático, não precisa você se preocupar. As pessoas que tiveram um benefício bloqueado, o governo está reavaliando e ele disse que esse tempo de avaliação vai ser menor para que ele possa dar uma resposta positiva ou negativa. Para aquelas pessoas que estão em mais de tempo de avaliação, nós estamos com os advogados do Cresce para tentar acionar a justiça contra o governo federal para que esse processo seja realizado e você tenha seu benefício desbloqueado. Conta conosco, nós estamos aqui para atendê-los. conto com a Secretaria de Assistência Social, com os nossos equipamentos, qualquer novas informações, a gente vem aqui para trazer para vocês e qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós temos a nossa equipe que pode atender a equipe do Bolsa Família, tanto pelo WhatsApp e telefone, que é o 3735-1488. Se não for possível o WhatsApp, se não for possível ligar, dê uma passadinha lá, tomando todos os cuidados de proteção para que você possa ser atendido em segurança, nós estamos lá para atendê-los. O horário de funcionamento da Secretaria neste período de pandemia, nós estamos com um horário diferenciado, estamos funcionando das 8h às 13h, todos os equipamentos da Assistência Social. Muito bom, Hildo. Foi um ótimo resumo, viu? É sempre bom ter você aqui. Já são 12h57, né? Com esse resumo a gente está se despedindo dos nossos ouvintes e agradecendo a sua participação. Você sabe, tenho grande admiração por você. Não sou eu, mas olha, aqui os comentários estão bombando, muita gente lhe admira pelo serviço que você faz, né? Junto, claro, com a Prefeita Débora Almeida, que é quem dá essa abertura para que os secretários trabalhem. Inclusive, a Maria do Carmo dizia assim, o melhor secretário da gestão, né? A palavra do povo, o povo que está falando. Então, eu fico muito feliz de ter, você ter essa disponibilidade de vir aqui conversar com os nossos ouvintes. Não foi uma vez, nem duas, nem três. Você sempre está aqui, prestando essas informações, né? Ajudando realmente, de fato, os nossos sãobentenses. Então, muito obrigado e volte sempre, viu? Muito obrigado, Rezângela. Muito obrigado a todos vocês que nos permitiram entrar em vossas casas, por terem nos ouvidos. Deixar um abraço a todos, a minha equipe, a todos que faz a Prefeitura. Mandar um abraço para a Prefeita, que nós estamos como secretária porque ela confiou a nós esse cargo. Um abraço para todos os meus colegas secretários. E, mais uma vez, reforçar o convite para que, na próxima segunda-feira, você passe por lá para ver a entrega de mais uma obra à população. Nós vamos estar entregando um novo CREAS, a sede própria do CREAS Gildo Soares, lá na Rua da Alegria, por trás do INSS. Está ficando muito bonito, está sendo tudo feito com muito carinho, com muito zelo, porque é um equipamento que vai ficar para gerações futuras e vai ter a certeza da continuidade do serviço da assistência social em 2021, 2022, 2023 e até futuramente. Então, um grande abraço a todos. Rizanja, é um prazer muito grande estar aqui com você. Como eu sempre digo, fico em casa, me sinto em casa. Falo mais que o homem da cobra, mas é porque eu fico realmente à vontade com você. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a vocês de casa e que Deus possa nos abençoar. Você fala muito porque tem muita obra, muita coisa, não deu para a gente falar nem metade do que a gente queria, porque realmente é muita coisa para ser falada em apenas uma hora de programa. Por isso que a gente sempre lhe convida, venha para cá, para a gente estar conversando sobre os outros serviços. Venha com prazer. Então, são 12h59, vamos nos despedindo, agradecendo aos nossos parceiros, a TV SBU, a Rádio São Bento FM, por estar dando essa oportunidade de a gente estar fazendo esse programa, levando informações para vocês, nossos ouvintes. Também a Netinho, Luiz Borges, o nosso parceiro aqui na técnica de som, está sempre dando essa assistência, nos ajudando a fazer esse programa. Também os nossos parceiros, Grande Almeida, Frigorífico e Pojuca, GS Móveis, a Drogaria Vida e Saúde, também a loja Motopeças Mais Barato, o nosso amigo Darinta Confecções também, um grande parceiro, sete anos com a gente, um abraço Darinta Confecções e todos vocês que fazem o programa com a gente. Já são 13h, 1h da tarde e nos despedimos, agradecendo a Deus por tudo, pela nossa saúde, pela saúde da sua família e dizendo que amanhã, sexta-feira, é dia de conversar, é dia de conversar com a nossa prefeita Débora Almeida, é dia de prestação de contas, assim como o Ildo veio hoje aqui, tirou um tempinho da agenda corrida dele. Amanhã a prefeita Débora Almeida vai estar também com a gente aqui, ou nos estúdios da Rádio São Bento FM, ou lá nos estúdios da TVSB1, mas sempre, sempre à disposição dos são-bentenses. Muito obrigada, que Deus abençoe você. Se cuide, gente, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigada. ZYX 808, canal 285, Rádio com São Bento FM, 104,9 MHz. São Bento do UNA, Pernambuco. Fique ligado, vem aí a próxima graça. Moça, rapaz e criança, jovem, senhor e senhora. De segunda a sexta-feira, meu programa é de humor.